Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis, capítulo 3, dos versículos 9 ao 24. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvir tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, E tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher ele disse, Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás a luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão, Porque ouviste a voz da tua mulher, e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, Amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem, e colocou-o ao oriente do jardim de Éden, os querubins, e a espada lampejante de chamas, para guardar o caminho da árvore da vida. Reflexão O relato do Gênesis, que ouvimos, nos dá a conhecer a primeira consequência do pecado. O medo Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, e me escondi. Gênesis capítulo 3, versículo 10 Com isso, entendemos que o pecado deturpou a nossa compreensão sobre quem é Deus. Aquele que foi o nosso Criador, e nos deu a existência, de cuja presença o homem e a mulher gozavam, e com quem passeavam pelas tardes no jardim, agora, por causa do pecado, transformou-se em fonte de medo, de quem o homem quer se esconder. É importante notar que nada mudou em Deus. Aquele que criou o homem e a mulher, e a imagem de Deus os criou, Gênesis capítulo 1, versículo 27, é o mesmo que agora procura por Adão. Onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9 Mas, no ser humano, tudo mudou. A presença de Deus já não lhe é mais pacífica e agradável, mas geradora de conflito e confusão. Esse medo irá crescer, irá transformar-se em ódio e em revolta contra ele. E essa é a nossa condição sem Cristo. Sem Cristo, o ser humano vive como inimigo de Deus. É Jesus Cristo que, através de sua entrega ao Pai, em sua paixão, morte e ressurreição, reconciliou-nos, isto é, restabeleceu a condição de amizade com Deus. O pecado tem consequências reais e drásticas em nossas vidas. Por isso, evitemos, com o auxílio de Deus, toda forma de pecado. E recorramos sempre a Jesus Cristo para que nos liberte de todo pecado e de todo medo. Porque Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 2, versículo 2 Mas, e quanto a nós? Será que temos medo de Deus? Será que também somos, como Adão, pecadores? Oremos juntos. Senhor, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido, porque sois bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Tenha um ótimo e abençoado dia. Até a próxima. Até mais. Amém. Amém.